Finíssimo A moda de Brasília Olá, meu nome é Marcia Rocha São 7h36 da noite A gente tá aqui no IESB Na prova de roupa Na primeira prova de roupa do Capital Fashion Week Eu cheguei aqui às 9h da manhã Passei o dia aqui Saí só pra pegar uma salada Voltei Tô aqui falando com o pessoal do Finíssimo É correria de quem resolve trabalhar com moda É isso, a gente tem um grande evento pela frente E eu queria convidar vocês A darem uma passada pelo Capital Fashion Week Começa no dia 17 Vai até o dia 20 As melhores marcas da cidade estarão lá Esse evento é o maior evento do Centro-Oeste E eu tenho certeza que vocês não vão querer perder Tá bom? De 17 a 20 Com participação de várias marcas de projeção nacional Então, não é perder, hein? O mundo é rápido, frenético, multimídia Todos blogam, produzem, editam É tanta informação e tanto mapa Que é fácil me perder Mas o melhor mapa Ainda é aquele que me deixa escolher o caminho Finíssimo A moda de Brasília